Olá pessoal do Minha Petrolina, olha só, uma situação, mais uma das situações das pessoas se indignar. O prefeito mais uma vez colecionando o desrespeito à sociedade, vem agora desrespeitar o próprio ginásio da cidade e os atletas. Olha só como que está a situação do ginásio, do chão do ginásio, já está todo praticamente arrancando o chão. Isso aqui é um perigo, já teve um acidente com um dos atletas que praticam aqui, quebrou o pé e algumas crianças também já vêm sofrendo alguns machucados porque caem e praticamente estão se cortando aqui. Sem falar no pessoal que paga, que paga o horário para estar jogando, que aqui não é de graça, é pago o horário, não tem praticamente nem iluminação. Olha só, praticamente a metade da iluminação do ginásio não funciona. Então eu queria pedir para você, mais uma vez, senhor prefeito, que coleciona desrespeito às pessoas, vamos tomar conta também do ginásio. A gente já publicou outras coisas e você e o senhor coerentemente correu atrás e fez. Atrasado, mas fez. Então atrasado também. Vamos tomar conta do ginásio, os esportistas agradecem. Jander Pereira para o Minha Petrolina.